O modo petista de governar melhorou muito a vida dos brasileiros. Desde a eleição do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, nós introduzimos um conjunto de programas sociais que aumentou a renda dos brasileiros, que gerou mais emprego, que construiu mais escolas, hospitais, creches, que ampliamos e melhoramos a estrutura portuária, aeroportuária. As estradas brasileiras hoje são outras, são bem melhores. Enfim, Lula e Dilma mudaram a face do Brasil. Mas é preciso consolidar esse modelo, essa forma de fazer gestão nos municípios. Itabuna precisa retomar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, os seus programas sociais, a melhoria do ensino e da saúde. Itabuna precisa sair do caos atual e retomar o seu desenvolvimento. Itabuna só tem uma solução, votar 13, votar Jussara, vote na candidata da presidenta Dilma, vote Jussara, vote 13. Agradecimentos a todos os seus programas sociais.